Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a atualização do Grid Profile, certo? Vou logar aqui então com a minha conta, suporte técnico. Então, pois bem, estamos aqui na tela principal, no Home. A gente vem aqui pra OIM, certo? E eu tenho um menu aqui, Grid Profile Management. Então, eu vou escolher esse menu. Aqui tem alguns tipos de Grid Profile, vocês devem encontrar esse aqui. Na versão normal dele, ele vem aqui, tensão superior a 260. E tempo de reconexão de 40. Se você salvar, ele vai gravar um novo Grid Profile. Eu já fiz isso. Então, ele aparece aqui nessa linha aqui. Ele permite agora, até eu colocar um alias pra ele, um apelido. Certo? Só pra gente ver aqui, esse Grid Profile, ele tá aqui com a tensão aqui de 270, o máximo. E o tempo de reconexão é em 180, certo? É o que eu recomendo pra vocês alterarem. Você pode salvar, né? Ele vai gerar um novo, se eu salvasse ali. Mas, eu já tava salvo, eu não queria. Eu vou só colocar um apelido pra ele aqui. Então, eu vou colocar aqui, 270 volts. 180 segundos. Só pra mim, só pra poder saber... Quem é ele direitinho. Então, tá aqui, o alias dele, né? O apelido, 270 volts, 180 segundos. Um outro Grid Profile que pode aparecer pra vocês aí, é o LN60, certo? O LN60, ele já vem com o Grid Profile aqui com a tensão máxima de 280 volts, certo? E o tempo de conexão vem em 60 aqui. Eu vou gravar pra 180 e vou gerar uma nova versão. Mas, foi lá pra segunda página. Então, tá aqui, né? Que eu salvei. Eu vou gerar um apelido pra ele aqui. Eu vou colocar 280 volts. 180 segundos. Então, coloquei aqui. Beleza. Então, é aqui, né? Nessa tela que você consegue editar o seu Grid Profile, certo? Agora, como é que eu aplico esse Grid Profile pra uma planta, certo? Eu vou pesquisar aqui uma planta... de um cliente que tá com problema. Então, aqui. Eu vou clicar aqui, né? O nome da planta. Eu vou vir aqui em device. Certo? E... Vou selecionar, por exemplo, esse micro inversor aqui. Vem no ícone aqui da chavezinha, né? Manutenção do dispositivo. E eu venho aqui, Grid Profile Update. Certo? Ele vai pedir pra escolher um Grid Profile. Eu vou escolher esse aqui. Lembrando aqui, né? Que tem a versão 01 lá. E aqui tá mostrando aqui o alias, né? O apelido que eu coloquei lá. 270 volts, 180 segundos. Fica mais fácil aqui de identificar. Dou ok. Comando emitido com sucesso. Ok. Ele emitiu de novo o comando. Então, é isso. Teoricamente, né? Se esse micro não tiver desarmado nem nada, né? O Grid Profile foi emitido pra ele. Só lembrando, né? Que pro Grid Profile fazer efeito, o micro inversor não pode estar desarmado. Certo? Ele tem que estar em operação normal. Se ele tiver desarmado, não vai fazer efeito. Você pode mandar quantas vezes for o Grid Profile pra ele que não vai fazer efeito. Certo? O micro tem que estar em funcionamento normal. Tem que estar verdinho lá o LED dele. Apenas essa dica aí que é importante. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. E você que é inscrito, meu, muito obrigado. Um abraço. Até mais.